Fala pessoal, sejam bem-vindos novamente aqui ao What's Poker Market, vocês já me conhecem, meu nome é Leandro Guerra, se você está aqui já pela primeira vez, já sabe, se inscreve, já dá o joinha no vídeo para a gente ficar mais relevante aí na comunidade do YouTube. E hoje eu quero discutir com vocês um pouco uma pergunta que eu recebi muito nos últimos meses, que é, mas Leandro, o que eu preciso fazer para conseguir estudar bem, ou o que eu preciso fazer para poder aplicar esse tal de Quantitative Finance nas minhas estratégias, no meu trading? A resposta é simples, apesar de a trajetória ser um pouco complicada, mas é justamente esse um dos motivos pelos quais eu fiz aqui o canal do What's Poker Market. A primeira coisa que você precisa saber é programação. Cara, parece até clichê, mas a gente caminha para um mundo onde você saber programar, ou saber os conceitos básicos de programação, já não é mais uma disciplina dos nerdzinhos que ficavam ali na ciência da computação, fazendo aquelas linhas de código o dia todo. É uma coisa que se torna imprescindível ao nosso dia a dia, cada vez mais. Então, não é diferente para esse universo do trading, que a programação faz parte. Que linguagens você deve aprender? As mais comuns, quando o assunto é Quantitative Finance, são R e Python, porque são as duas linguagens voltadas para as ciências dos dados, onde você tem um grande apoio da comunidade externa, são open source, são plataformas free, e você consegue encontrar muita documentação. Então, o primeiro conselho é que você aprenda a programar, e que você aprenda a programar R ou Python. O segundo elemento, saber inglês. Cara, não sou eu no canal que vou te ensinar inglês, porém, os melhores conteúdos, não que não tenha realmente conteúdo bom em português, mas mesmo um bom pesquisador brasileiro ou português vai publicar em inglês, porque essa é a linguagem, é a língua da comunidade científica internacional. Então, você aprender inglês te proporciona ter acesso a materiais, a artigos, a papers, com um conteúdo riquíssimo. E também, o aprendizado de uma linguagem de programação fica um pouco mais fácil, um pouco mais intuitivo quando você sabe inglês. Então, essa é a segunda coisa que você precisa saber para se dar bem. A terceira é você ter noções de estatística e probabilidade, porque você vai aprender e vai ter que colocar em prática o conceito de média, de desvio padrão, de modelagem, fazer uma regressão, até você partir para o desenvolvimento de modelos mais complexos, como, por exemplo, uma rede neural. Então, estatística e probabilidade, você consegue encontrar ótimos conteúdos também na internet, gratuito, e eu também vou trazer aqui para vocês no canal, cada dia mais coisas sobre esse tema. E o quarto e último ponto, para, vamos dizer, fechar todo o contexto, é você aprender a programar um EA, um Expert Advisor, ou como conhecido, como robô. Para isso, você vai precisar aprender a programar na linguagem MQL, que é a que se adapta mais ao MetaTrader. Pode ser que a sua plataforma de trading ofereça um outro tipo de linguagem, mas aí a gente vai voltar para o primeiro tema, que é saber programar. Porque uma vez que você sabe programar em uma linguagem, você aprendeu uma outra, tipo, ah, eu sei programar em C, Python, R, vou aprender a programar MQL, é uma questão de sintaxe, porque a lógica você já tem. Então, você vai aprender os comandos específicos daquela linguagem e vai passar a aplicar dentro do MetaTrader. Então, você vai conseguir fazer o link dos modelos que você desenvolveu, em qualquer que seja a linguagem, e trazer e traduzi-los, melhor dizendo, para dentro de um EA. E o que você faz depois que você tem o domínio ou tem uma noção desses quatro pontos? Você vai partir para aquilo que eu venho fazendo já no canal, há vários vídeos e tem a playlist para vocês de Quantitative Finance. É começar a entender os dados do mercado, começar a separar o que é ruído, o que é realmente um fato relevante. Aí, você vai fazer o seu primeiro teste de hipótese, que é tentar, poxa, quais desses dados são realmente interessantes para me ajudar a predizer um retorno futuro, que é o objetivo do nosso Trading System, até que você tenha um modelo completo e você fala, bem, agora eu vou fazer um trade manual mesmo, não importa, ou eu vou querer transformar isso daqui num robô. Então, para recapitular, desses quatro pontos principais, a parte de programação em R, eu vou começar uma nova playlist mostrando para vocês, desde o passo a passo do Beabá, como você faz a instalação do R e para os primeiros passos na linguagem de programação até você conseguir desenvolver o modelo. Vocês vão ver que em vídeos passados eu já mostrei, disponibilizei código, mas eu vou entrar nisso em mais detalhes e também vou abordar um pouco mais de precisão a parte de estatística e probabilidade. O inglês vai por você, estude, procure um canal para aprender melhor essa nova língua e a linguagem MQL também é um projeto futuro do Outspoken Marketing que eu vou contar para vocês em breve. Beleza, pessoal? Já sabe, sugestão, dúvidas, deixe um comentário aqui embaixo. Até o próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.